Boa noite, meninas. Boa noite. Mais um live, né, juntas. Queria agradecer a participação de todos, esperar aí uns cinco minutos até todo mundo entrar nessa live. Essa live é em função do mês da conscientização da praxia de falar na infância. Quando nós tivemos esse diagnóstico aqui no Brasil, a praxia de falar na infância não era tratada ou não era comentada, né? Foi muito difícil pra gente. E é com muita felicidade, animação e boas perspectivas aí pro Brasil. sobre o tratamento de apraxia de falar na infância e ter vocês aí dentro da apraxia, lutando pra que esse diagnóstico seja reconhecido. Boa noite, Mariana, Chui. Boa noite, diretorzinho. Boa noite. Pode começar, então. Vamos começar. Me apresentando, né, eu sou a Fabiana Colavine Cunha. Sou o presidente da apraxia. Sou casada com o Marco Antônio, mãe do Marco Antônio e da Ana Beatriz, que tem apraxia de falar na infância. A Ana Beatriz foi diagnosticada com apraxia de falar na infância com dois anos e meio e desde então está aí nossa luta pelo diagnóstico. E por conhecer um pouco mais sobre esse diagnóstico. A Ana Beatriz hoje já tem nove anos, então faz quase sete anos que nós estamos aí na luta e esse é meu sexto ano no mês de conscientização sobre a apraxia de falar na infância. Começamos pequenos e agora estamos ganhando força. Precisamos de cada um aqui dessa live que seja, sim, a voz das nossas crianças, que divulgue esse diagnóstico, porque só assim a gente vai conseguir atingir o conhecimento e a informação para que as nossas crianças cheguem no seu melhor potencial. Ju, acho que você pode se apresentar agora. Tá bom. Boa noite, pessoal. Meu nome é Juliane Tozinho. Eu sou mãe da Giovana, de 10 anos, que teve diagnóstico de apraxia de falar na infância. A gente confirmou, né, aos três, mas aos dois anos e nove meses foi quando a gente teve contato com a doutora Elisabeth Giusti. E também sou mãe do Pedro, agora que está com um ano e meio, e casada com o José Marti, que vocês veem nas mídias também, nas conferências, nos cursos, participando também com a gente. Como eu sempre digo, né, que eu acabei tropeçando no diagnóstico de apraxia de falar na infância por conta de que a Giovana estava apresentando alguns atrasos, então eu acabei... A gente acabava procurando, né, fazendo exame, em negócios profissionais, e eu acabei indo numa oftalmologista, e ela mencionou comigo essa palavra, apraxia, que foi a primeira vez que eu ouvi falar. E aí eu fui no doutor Google procurar e encontrei o site da doutora Elisabeth Giusti, que era o único que tinha alguma coisa, na época, aqui no Brasil. Então ela tinha uma aba lá, e aí a gente começou os contatos com a doutora Elisabeth Giusti e chegou no diagnóstico. Mário, você, fala um pouquinho de vocês, né? É, sempre que a gente conversa com pais e mães que estão envolvidos nessa busca pelo diagnóstico, a história é bastante parecida, né? A gente nunca teve, a gente nunca fez o gol na primeira jogada. A gente busca muita opinião, né? Às vezes a gente consulta pessoas que sabem até menos do que a gente, né? Principalmente a respeito do nosso filho, porque numa consulta médica ali de alguns minutos é difícil o profissional entender a realidade daquela criança, né? Então, assim, o Gabriel, desde pequenininho, desde semanas de vida, ele não ganhava muito peso, ele era tido como um bebê vomitador, e conforme ele foi crescendo, a gente percebia que ele não apontava as partes do corpo. Então, assim, quando chegou um aninho, a gente comparava, assim, com crianças da mesma faixa etária, a gente via que ele não apontava, a gente pedia para ele apontar a nariz, pedia para apontar a orelha, ele não reconhecia as partes do corpo, né? Além disso, ele era um bebê extremamente quietinho, né? Ele não balbuciava, ele não evocava, isso fazia com que a gente percebesse algumas diferenças, mas foi ali a partir de um ano e pouquinho, então depois do primeiro aniversário, que a gente passou a, de fato, buscar o que é que tinha aquela criança de diferente. E muitas das respostas que a gente recebeu foi que a gente tinha que dar tempo para aquela criança, porque cada criança tinha o seu tempo, né? Então, assim, a gente procurou, a gente foi, inclusive, no Saara, em Brasília, buscar diagnóstico, a gente, aqui na nossa cidade, em Porto Alegre, a gente foi em alguns neurologistas, né? Mas nessa idade que estava, de um ano e meio, dois anos, a gente não teve nenhuma resposta, assim, significativa. E foi bisbilhotando na internet que o meu marido encontrou o site também da doutora Elisabeth Justi, atraso de fala, e ali a descrição daquelas crianças com esse diagnóstico era muito parecida, a descrição era muito parecida com a do Gabriel. Então, nós fomos até ela, Daí o Gabriel tinha um pouquinho menos de três anos, dois anos e meio, por aí, e ela confirmou o diagnóstico de apraxia de fala na infância. A partir daí, a gente se municiou de muito mais terapias, né? Buscando terapia com fono, com psicomotricista, naquele momento, a gente fazia também natação. E esse foi o nosso primeiro encontro com a apraxia, lá com a doutora Elisabeth. E foi nessa oportunidade que nós verbalizamos para ela a vontade e o desejo de conhecer famílias que estivessem passando por uma... ...parecida com a nossa. Daí eu vou convidar a Fábio para contar o resto dessa história do nosso encontro, do nosso primeiro encontro. Então, vocês estão me escutando? Sim? Ótimo. O nosso primeiro encontro foi por e-mail, né? Que a Elisabeth colocou aí todas nós juntas para conversar que nós tínhamos algo em comum. Começamos a nos falar via WhatsApp e começamos aí a fazer um movimento a favor da Praxia de Fala na Infância no Brasil. com esse movimento surgiu a Abra Praxia e surgiu todo esse desafio de criar uma associação aí com representatividade no Brasil. A Abra Praxia, ela vai muito além das nossas casas, muito além das nossas crianças, mas hoje aqui a gente está mais focado em vocês, pais, em vocês, profissionais, que querem entender um pouquinho mais da nossa vivência como pais de crianças com diagnóstico de apraxia de Fala na Infância. O que que mudou, né? Após o diagnóstico? Mudou que a gente buscou essa rede de apoio e mudou também que a gente percebeu que tem algum prognóstico. Claro que depende de cada criança. A Ana Beatriz é diferente do Gabi, que é diferente da Gigi, que é diferente da criança que você tem no seu consultório, que é diferente da criança que você tem na sua casa, mas que cada um tem o seu potencial e que a gente tem que trabalhar com uma equipe multidisciplinar pra que essa criança, sim, chegue no seu melhor potencial. Hoje eu tenho muita alegria em falar que a Ana Beatriz está alfabetizada, está lendo. Então, esse era uma das minhas grandes agonias e angústias. Eu chorei muitas noites e passei muitas noites em claro por conta disso. E fala palavras soltas e começou a fazer algumas frases. Então, é muito bom a gente ver alguma evolução. Cada um é um, é o único. E cada filho nosso, a gente sabe o caminho que tem que ser trilhado. Então, no diagnóstico também é muito angustiante essa questão das diversas terapias que a criança tem que passar, né? Então, muitas vezes, a gente não sabe se a gente está no caminho certo. O que eu tenho pra dividir com vocês é que escute um pouco o seu coração, sua percepção de mãe, sua percepção de pai. pede aí pra o ser maior, né, Deus. Eu peço muito pra Deus me iluminar. E eu também tomo algumas decisões aí a favor da Ana Beatriz. Jô, acho que você pode contar um pouquinho. Tá bom. É, uma das coisas que a gente recebeu aqui algumas perguntinhas, né, então, como a Fábio falou, era o que muda, né, depois do diagnóstico, assim. Então, bom, a gente teve duas fases, dois diagnósticos muito importantes. sim, foi a praxia de fala na infância, porque até então, né, eu tinha uma criança em casa de dois anos e meio que ainda não estava falando. A gente não percebia ainda muitos outros atrasos. Eu via já alguns atrasos motores, mas, assim, ela ia alcançando os marcos naquele limite, 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 assim, né, então, ah, é, começar a andar, né, totalmente independente, né, até um ano e meio. Aí, passou um ano e meio, tava, olha, passou um pouquinho do ano e meio, aí ela conseguiu. Então, assim, é, ia alcançando os marcos, mas a fala realmente ficava, é, tava um déficit grande, né, ainda tinha pessoas que a Giovana com dois anos e meio, né, sem falar quase nada, é, ainda encontrava mesmo profissionais, né, dizendo que era o tempo da criança, que era ainda pra esperar, né, não dá pra esperar, tem que precisar ajuda profissional. É, e é aquela via sacra, né, a gente vai em vários neurologistas, é, eu fui em vários aqui em Curitiba, fora, fora, nossa, a gente faz aquela via sacra, né, então, é, a ideia da associação realmente foi tentar encurtar esse caminho, né, isso é, é uma das nossas missões, assim, é que esse diagnóstico de apraxia que fala chegue antes nas crianças, né, não demore tanto, pra quê? Pra que tenha um tratamento mais efetivo, né, na época a gente já tinha acompanhamento de fono, a Giovana mesmo pequenininha, e essa fono que tá com a gente até hoje, ela me falou, né, eu nunca vi uma criança que tenha, assim, esse potencial, a Giovana entende tudo que a gente fala, é, ela apresenta um cognitivo bom, né, nessa fase, e eu não consigo, é, evoluir na fala com ela, então ela foi bem honesta com isso, eu agradeço ela até hoje, dela ter sido humilde e ter vindo e ter me dito isso, né, e foi aí que eu, sabe, falei, mas tem que ter alguma coisa, né, as pessoas ficavam me falando que eu ficava procurando pelo novo, eu acho que as mães que fazem aí devem ouvir muito isso, então, é, quando a gente teve esse diagnóstico, né, uma vez eu ouvia até num vídeo que uma outra mãe que mora aqui em Curitiba também achei, ela falou, é libertador, né, as pessoas, muita gente, assim, quer julgar, dizer, ai, não precisa de um rótulo, é, não é rotular, é conhecimento, né, você vai ter um conhecimento, você vai começar a entender melhor o que é aquilo, o teu coração vai estar mais tranquilo, porque você vai ter ajuda profissional, correta, né, então, essa é a diferença do diagnóstico. E aí, também, tem outros pacotinhos que vêm junto, né, a gente até estava conversando aqui um pouco antes, assim, que existe esse pacote de itens aí que vem junto também, que a gente tem que trabalhar, a parte motora global, sensorial, né, toda a parte aí de alfabetização, mas, como a Fábio estava lembrando, também, existe uma outra parte, né, essa criança não é o diagnóstico, né, então, existe toda essa parte também que a gente precisa trabalhar dos potenciais dessa criança, né, então, a gente também começa, né, a ver o que a criança gosta, né, a Giovana, por exemplo, gosta muito de dançar, a gente incentiva muito isso, né, então, o diagnóstico de apraxia de falo na infância teve essa grande mudança. Eu vou passar um pouquinho para a Mari falar, mas depois eu queria voltar daí no outro diagnóstico que foi da questão genética, mas aí para dar uma quebrada eu vou passar para a Mari falar um pouquinho da experiência dele, né. É, eu estou vendo aqui nos comentários que tem muitos pais com diagnóstico recente de apraxia, né, De fato, essa frase que a gente repete algumas vezes que o diagnóstico de apraxia é libertador, né, ele é libertador porque a gente consegue ver pares, né, hoje em dia, a gente consegue ver famílias que têm esse mesmo diagnóstico, a gente consegue trocar algumas figurinhas, né, mas ao mesmo tempo o diagnóstico não significa que no teu dia a dia como pai, como mãe não vai te frustrar, né, a frustração ela existe para nós, eu posso dizer que é diária, não existe um dia que não tenha uma situação que nos frustre, seja em relação à inclusão, seja em relação ao cognitivo, seja em relação à própria fala, porque como a Ju fala do pacotinho, que a apraxia ela não vem sozinha, né, são várias as situações e são vários os momentos daquela criança, então lá no nosso início do diagnóstico de apraxia, a gente focou muito na questão da fono, né, na questão da fala. Quando ele começou a querer se alfabetizar, e isso aconteceu cedo para o Gabi, ele tinha cinco anos, ele se mostrou interessado no letramento, a gente começou a se preocupar com a questão pedagógica. Nesse meio tempo ele começou a ficar muito agitado e desfocado nas sessões, tanto de psicomotricidade quanto de fono, então a gente teve que se envolver também nessa questão mais emocional dele, para que ele conseguisse aproveitar ao máximo aquelas terapias. E nesse primeiro momento, assim, a gente quer muito se espelhar na outra família que em tese está dando certo, né, eu digo que o gramado do vizinho é sempre mais verde que o nosso. Então, assim, entre nós, por exemplo, eu vi a Fábio com três fonos, a Ju com tantos fonos quanto, fazia ecoterapia, fazia natação, e eu queria fazer tudo aquilo que elas faziam. Porque a gente quer que a quantidade nos dê o resultado. E não é bem assim. A gente precisa, nós como mães e pais, nós somos os nossos filhos. Para avaliar o que ele está precisando naquele momento, óbvio que a gente faz sempre estar assessorado pelos terapeutas, mas não adianta a gente encher a agenda dele com todas as terapias possíveis. Esses dias, o Luciano falou numa live dele que quando a gente tem muitos terapeutas atuando e esses terapeutas não se falam muito ou quase não se falam, o que tu está fazendo pelo teu filho é sendo motorista. Tu não está fazendo a terapia que esse teu filho precisa. Então, assim, a gente precisa que os terapeutas estejam em consenso de como que vai ser esse tratamento e os pais que fazem parte também desse tratamento sejam municiados de informações por esses terapeutas. E cheguem aos terapeutas dizendo como estão sentindo o seu filho, qual é a área que eles veem que tem mais interesse, como que será que o início dessa sessão pode acontecer. Ah, ele está interessado num joguinho X aqui de quebra-cabeça, de Lego. Começa a terapia com Lego. Ou, ah, nesse momento ele está gostando muito da historinha do Lobo Mal. Leva o Lobo Mal para a terapia. Então, assim, nós somos muito importantes durante o tratamento, nós precisamos ser ouvidos e nós devemos sim exigir essa escuta por parte dos terapeutas. da mesma forma, a gente tem que estar preparado para ouvir do terapeuta uma informação que existe naquele momento. Então, a gente, essas frustrações que eu digo, né, que eu não aprendi até hoje a lidar com essas frustrações, eu aprendi a curar essas frustrações e, às vezes, é compartilhando com amigas, com amigos, outras vezes é no meu próprio travesseiro de noite e nem o meu marido escuta o foro. Então, isso vai acontecer. não pensem que o diagnóstico vai isentar vocês dessas frustrações, né? Fábio. Então, vamos lá. Tivemos algumas questões aqui, né, no chat, essa questão de curso para pais ou mesmo troca de experiências. A gente começou aí um projeto com a Vanessa Medeiros de curso para pais. A gente já tem dois cursos rodando no site da biopraxia. depois acesse, tem no nosso Instagram, no feed de nosso Instagram. E também a troca de experiências com pais é um projeto da biopraxia agora com essa questão da pandemia. Ainda estamos, quando a gente podia estar presente nos cursos em cada cidade, a gente estava, né? Agora a gente tem que criar um modelo para troca de experiências virtual e vamos fazer isso, com certeza. estratégias em casa. Vamos falar um pouco de estratégias em casa? Aqui em casa, Ana Beatriz, pode falar, pode falar, de volta na função de hipnóstico, né? Não, é sobre a troca de experiência ainda, né? Que eu acho que teve uma coisa até que a gente, no nosso aprimoramento lá, que a gente conversou sobre isso, né? Com as fônus até, de como você pode entrar em contato com mais mães até da sua cidade, né? De repente, pedir para a sua fônus, indicar alguma mãe que tenha, que você possa trocar experiência com ela, né? Então, nós três aqui, várias vezes, a gente recebe aí das fônus, a gente tem, lógico, várias fônus nos conhecem e várias nos procuram perguntando se podem passar o contato para os familiares entrarem e, lógico, a gente não consegue atender todo mundo, mas a gente faz o máximo possível, né? Eu, na verdade, nunca deixei de atender, mas... Então, essa é uma dica boa, de repente, né? Pergunte para a sua fônus, será que você não consegue indicar algum pai, alguma mãe, até que seja assim, ir lá para trocar mais de experiência aqui, às vezes é da mesma cidade, até é mais gostoso, porque pode, lógico, na pandemia agora está difícil, mas pode até se encontrar no parquinho. Sim, eu lembro que até eu dei a experiência, eu dei o depoimento, né, o testemunho de que uma afonaudióloga às vezes identifica algumas similaridades de comportamento das crianças e ela fala, olha, tal mãe está fazendo tal coisa, eu acho que você podia ligar para ela e eu já fui caminhar com essa mãe aqui em Goiânia duas vezes, a gente conversou para caramba, a gente andou sete voltas no parque, só falando, 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 é como se fosse uma terapia, né? E quem nos conectou foi a afonaudióloga, isso é muito importante, né? E também os profissionais têm essa sensibilidade de perceber as necessidades ou a gente mesmo buscar neles pessoas que passam pelo mesmo que nós estamos passando, porque, claro, que uma mãe que não passa pelo que nós estamos passando não vai ter tanto interesse de nos escutar e essa troca também é importante, apesar da gente falar para as nossas amigas que não têm crianças com alguma dificuldade, a troca não vem, então acho que é bem legal essa questão da troca, verdade, Ju. Eu me lembro quando o Gabriel, ele pulou com os dois pés pela primeira vez a gente estava entrando no elevador do nosso prédio e eu e o Cristiano a gente ficou muito feliz de ver aquilo e eu pensei eu preciso falar para alguém isso, mas para quem que eu vou falar isso? Porque assim, gente, nem teus pais e teus avós talvez entendam isso, essa importância, né? Porque para eles é tudo muito, é tendência que tudo deve ser muito natural. Eu me lembro que eu mandei a mensagem para as gurias, para a Ju e para a Fábio porque seriam as únicas que entenderiam a magnitude daquilo, é praticamente como, é incomparável, assim, a sensação que eu tive quando eu vi ele pulando com os dois pés porque isso tudo tem uma repercussão, né? Teve da ideia em seguida a gente conseguiu desfraudar, ele conseguiu começar a jogar bola com o pai dele, então tem um significado muito maior do que para uma mãe típica, né? Uma amiga tua que ela também vai ser uma amiga tua afetiva, mas que não vai compreender todas as fases pelas quais a gente passa. Teve, a gente tem que falar também um pouco sobre de estratégias em casa, né? Como que a gente faz com os nossos filhos, como que funciona, eu queria falar para vocês que realmente é um pouco do que a Mária relatou aqui e eu passo todos os dias da minha vida essa questão da frustração. A Ana Beatriz não gosta de fazer treino, não gosta de treinar o livro, não gosta de ter o caderno para treinar, todas as vezes que eu consegui fazer algum treino com ela foi brincando e quando eu inseri alguma coisa que ela percebia que era treino de fala, ela parava de brincar. Então, cada criança tem, assim, uma personalidade e uma questão. A Ana Beatriz ama dançar, então dançar para ela, apesar da questão motora global ser atrasada também, é muito estimulante. Então, eu percebi que eu tinha que estimular outras áreas, o além da fala para conseguir a fala. Então, é muito importante a gente conseguir ler as nossas crianças. em relação a isso. E você, Ju? Então, tem a questão da estratégia, eu acho que vai mudando em relação ao tempo também, né? Até a Mari falou isso, né? Então, eu acho que tem fases que a gente consegue ou tira mais proveito mesmo de estar mais em terapias, e outras fases, não. E, às vezes, você vai mudando também, né? Então, a Giovana, por exemplo, fez por muito tempo terapia ocupacional, por muito tempo. Então, na verdade, eu comecei terapia ocupacional com a Giovana quando ela tinha um ano, porque eu percebi que ela estava demorando a andar e acabei encontrando uma terapeuta ocupacional numa escolinha que eu estava procurando, eu tropeço nas profissionais, né? Agora, lembrando disso também, eu lembro que encontrei essa pessoa lá numa escolinha e daí conversei com ela um pouquinho, da Giovana e tal, e aí ela falou, olha, vale a pena estimular, vamos lá. E aí, eu comecei com essa terapeuta ocupacional quando um ano, então, e a Giovana fez aí até quase dez anos a terapia ocupacional que ela amava, né? Porque era um parquinho para ela e deu muito resultado, foi muito bom, muito, muito importante e a gente deu uma parada um ano, mais ou menos, justamente porque a gente queria trabalhar um pouco mais essa parte de alfabetização então, né? Também, às vezes, você não consegue manter tudo e aí dosar, né? Para a criança não ficar com aquela atividade direcionada o tempo todo, dar tempo para eles brincarem, o brincar livre, né? Que é tão importante. Então, então, tem essas questões, mas eu, a mãe terapeuta, eu já fui mãe terapeuta muito, muito, nossa, fazia bingo com as cartinhas, nossa, fizia treino e a Giovana, ela é uma criança que colabora, então, assim, aí era um pouco mais fácil ser, né? ia na frente com o espelho, fazia umas brincadeiras, brincava com as cartinhas, fazia, ia brincar de passar embaixo da corda, tinha que falar uma palavra, colei palavra aqui na casa inteira, então, hoje eu não estou na fase de mãe terapeuta, né? Confesso, não consigo, e eu acho que são fases que a gente vai passando aí das estratégias. É, tem o que tu falou da alfabetização, né? As pessoas perguntam também sobre o desafio da alfabetização, né? Às vezes, eu digo que o nosso diagnóstico, o que a gente acha que vai ser difícil, ou às vezes é fácil, o que eu acho que para ser fácil é extremamente difícil. A alfabetização, ela pode se tornar a melhor ferramenta para que essa criança vocalize, para que ela entenda de onde tem que vir a incrição, né? Então, para o Gabriel, funcionou um pouco assim. Eu referi ali um pouquinho antes que ele se mostrou interessado no letramento ali com cinco aninhos. e nós descobrimos isso porque ele pegou um prendedor de roupa que era um assim, um pezinho virado com um negocinho aqui no meio e ele vocalizou A. Eu estava com a minha sogra nessa ocasião e nós nos olhamos e nos assustamos, assim, como é que aquela criança que nada falava, só emitia alguns sons, alguns fonemas, entendeu que aquele objeto tinha uma letra por trás. então veja quanta coisa neurológica a gente está trabalhando nessa descoberta, né? A partir daí a gente começou a fazer mais ou menos isso que a Ju falou de ter nomes em todos os objetos da casa, nos lugares, na mesa, a gente colocava o nome de cada integrante da família que ia sentar e ele foi descobrindo as letras a partir dessa inserção nossa em casa. Ele ainda não estava no colégio, ele ainda estava na escolinha, né? Então, a gente, quando chegou na primeira série, o Gabriel, ele já reconhecia todo o alfabeto e ele já lia algumas, lia não, ele entendia várias palavras escritas, né? Ele sabia o significado, ele via bola, ele sabia o que era bola. A gente pegava a palavra bola, mostrava para ele e dizia, onde está isso, Gabi? Ele ia lá e pegava a bola. Então, assim, a alfabetização, ela pode ser uma das ferramentas para trazer a fala para o teu filho. A gente tem o curso da Monique, né? Na nossa plataforma e essa é uma ferramenta que é muito importante para pais e para terapeutas também, né? Então, eu digo que essa fase da alfabetização para nós foi até um pouquinho, um pouco não, bastante mais tranquila, assim, porque a gente viu que a gente poderia chegar em algum lugar. Isso que foi importante e imartante. E uma coisa que eu quero contar para vocês é que nós retivemos o Gabi no pré. Ele repetiu o pré, ele saiu da escolinha, que não era colégio, e na escola para a qual ele foi, a gente repetiu o ano, então a gente reteve ele no pré e ele entrou, então, na primeira série muito mais preparado, né? E muito bem acolhido pelos pares dele. para a Giovana, a gente fez essa retenção também, também foi a fase dessa mudança, quando ela foi para outra escola, ela fez o, era jardim lá, né? Então, ela fez um ano de jardim e aí a gente reteve ela por um ano também ali nessa fase. Foi muito bom, acho que foi muito importante. O importante, acho que o recado importante para deixar para os pais aqui é que cada criança é uma. Ana alfabetizou num tempo, a Gigi em outro e o Gabi em outro e a sua criança vai se alfabetizar no tempo dela. A gente tem sim sucesso na alfabetização de crianças com a apraxia de fala na infância e a alfabetização ajuda muito na vocalização. Então, a Ana, ela fala melhor quando ela lê a palavra do que quando ela tenta falar sozinha. Então, ela vai ler, vai falar elefante, ela não fala tão bem quanto quando ela lê elefante. Então, a alfabetização realmente pode ser muito benéfico para essa criança com a apraxia. Lá na nossa plataforma, a gente tem três cursos só sobre alfabetização e se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente, da Monique Ferro e da Vanessa Medeiros. Um é alfabetização nas crianças com a apraxia de fala na infância, da Monique, da Vanessa Medeiros, pré-requisitos para alfabetização e método foco. Vamos lá. Tem um outro tema que surgiu nas perguntas em box quando a gente fez o Stories ontem, é sobre prognóstico. Prognóstico é um ponto super delicado de se falar. Normalmente, quem vai poder dar esse prognóstico melhor para você é a fono do seu filho, é a equipe multidisciplinar que está sim tratando do seu filho. Então, depende. Depende, ele pode falar muito bem quando adulto ou ele pode ter algum sotaque. A gente tem dois vídeos no nosso YouTube de dois adultos do Mike da Inglaterra e Ashley dos Estados Unidos que eles falam, porém a Ashley fala melhor do que o Mike mas o Mike escreve super bem. Então, o Instagram dele é super vale muito a pena quem fala inglês ou quem não fala inglês pode pôr no tradutor. Então, essas crianças podem sim ter uma fala reabilitada ou podem também ter alguma dificuldade no futuro. Tem uma pergunta, Fábio, sobre comunicação aumentativa e alternativa, né? Se ela é indicada para crianças diagnosticadas só com apraxia, né? Eu acho importante referir dois aspectos com relação a esse questionamento, primeiro que eu entendo que nunca é só apraxia. Eu acho que sempre em alguma coisa junto, né? A apraxia hoje ela vem se mostrando como algo genético, é um sintoma de algo maior, né? Então, assim, a gente tem inclusive um trabalho que a gente está, uma ação que a gente tem na nossa associação de pesquisa genética, né? Então, assim, a apraxia é o sintoma de diversos achados genéticos, diversas síndromes genéticas têm apraxia como sintoma. E o segundo elemento dessa mesma pergunta é que a comunicação aumentativa alternativa é uma outra forma de estimular a fala, sim. A gente não vai estar podando aquela criança a falar no momento em que ela está se utilizando de uma ferramenta, seja por PECS, seja algo mais eletrônico, a gente está fazendo com que essa comunicação ela seja aumentada, a gente está validando ainda mais a tentativa de fala. Então, do mesmo jeito que a gente fala da alfabetização, que a gente entende que vem ajudando as crianças com diagnóstico de apraxia, eu entendo que a comunicação aumentativa e alternativa também é uma ferramenta de grande valia para que essa fala venha e desponte, principalmente porque tem um determinado momento que a gente consegue elaborar uma frase, elaborar o pensamento, porque as crianças se acostumam muito, eu vejo isso muito, o Gabriel se acostumou muito a se comunicar por uma ou duas palavras, o verbo não existe, o verbo eu tenho que ver o contexto para entender o que ele quer, e no momento que tu insere as frases através da alfabetização ou através da comunicação aumentativa, ele entende todo um contexto, então hoje a gente está numa fase com o Gabriel que quando ele fala uma palavra isolada, eu tento ver qual é o contexto que ele está querendo me dizer, repito a frase inteira e faço ele repetir comigo, e faz umas duas semaninhas que ele vem utilizando dois verbos no contexto certo, então assim, a gente se acostuma também a não corrigir o filho, né, para não frustrar, mas a gente também tem que ter essa sensibilidade de perceber, olha, agora ele já é capaz de ter essa intenção comunicativa de forma efetiva, para que outros o entendam, não só nós aqui dentro de casa, então com relação a comunicação aumentativa, eu queria dizer isso e dizer assim também que, porque que eu não comecei antes, a comunicação aumentativa tem que começar desde sempre, também depende, gente, porque a gente não estava preparado para ter comunicação aumentativa antes, o Gabi não tinha interesse por figuras, não tinha interesse por tablets, então assim, porque o vizinho estava fazendo comunicação aumentativa, eu me frustrava, eu devia estar fazendo também, mas naquele momento o Gabi não estava preparado para isso, então, mas é uma ferramenta boa. Isso, tem muita gente que tem dúvidas se comunicação alternativa atrasa a fala, gente, a comunicação aumentativa não atrasa a fala, e aqui foi fundamental para a questão do comportamento, como a Ana se sentia muito frustrada, achar a figurinha, mostrar a figurinha do que ela queria, era libertador, então ela se frustrava menos também, ela dava menos biga, então a comunicação aumentativa alternativa pode também ajudar as questões comportamentais, e muito, porque essa criança entende mais do que ela diz. é sobre consertão alternativa, a gente vai falar sobre exatamente sobre isso, sobre os mitos, né, tem muita gente que falava, eles vão usar isso como muleta e não vão falar, então nessa live a gente vai falar bastante sobre isso, uma live bem bacana aí que a gente está, esse projeto que a Mari comentou, né, com a Isaac, que é a Associação Brasileira, é o braço aqui da Associação de Comunicação Aumentativa Alternativa, né, parceria também com o Comunicateia, né, que é um grupo de pais, e com a Carol Aguiar, que é uma mãe também bem ativa aí nessa, uma defensora aí da Comunicação Alternativa Aumentativa. Esse projeto está bem legal, dia 25 de maio, e também é uma live que vai ser para celebrar também esse mês que a gente está, que é o mês de maio, né. Vamos lá, Ju, você quer falar um pouco sobre genética? Tem até uma pergunta aqui, acho que você pode já responder no gancho. Você tem a pergunta aí porque eu perdi. Quais síndromes genéticas associadas à praxia, quais exames fazer? Então, bom, a gente tem uma live que ficou gravada sobre genética, né, até vocês podem procurar, ela está lá no nosso YouTube, né, Fábio? Tá, abra a praxia, digitem no YouTube, abra a praxia e coloquem, ativem o sininho, dê o like, que vocês vão começar a receber tudo que a gente coloca lá, mas tem muito histórico e muito conteúdo lá pra vocês assistirem. Então, lá tem bastante, né, a gente tem a Maria Rita da USP, conversando com José Márcio, a Elisabeth Just, acho que participou também dessa live, então eles falam bastante lá sobre os exames, falam da nossa pesquisa genética, né, justamente a gente tá fazendo essa pesquisa genética pra até inclusive entender, né, porque o que a gente começou a perceber, né, não só aqui no Brasil como lá fora, e como é o caso de nós três aqui, né, as nossas crianças têm uma questão genética, né, cada um é diferente, mas a gente entende assim, como eu tava falando do, dois diagnósticos foram importantes na nossa vida, né, o primeiro foi da praxia de fala na infância, e o segundo foi entender o porquê, né, que a Giovana tinha a praxia de fala na infância, então, de novo, né, ele é libertador porque você, ainda mais mãe, né, pai também, né, se culpa, mas mãe é aquela que já nasce com o X nas costas, né, a gente se acha culpado, então fica pensando, né, ah, será que foi alguma coisa durante a gravidez que eu fiz, ah, será que foi por causa do tombo que eu deixei lá acontecer, e tem todas aquelas dúvidas, né, então, ela também é libertadora e ela também pode ser um divisor de águas, né, pra você olhar outras questões dos seus filhos, né, por exemplo, quando a gente descobriu a síndrome da Giovana, nós buscamos um grupo, um grupo que tinha formado nos Estados Unidos e a presidente da associação lá já tinha uma lista, né, que ela fez junto com o neurologista de lá, dos principais sintomas que as as crianças apresentavam, então, tinha um checklist, fazer exame do coração, que era uma coisa que a gente não pensava, fazer um eletro noturno, um eletrocefone de holograma noturno, então, assim, é importante, é super importante essa parte genética, né, geralmente é o exoma, é o CGHA, são esses exames que podem trazer a questão genética, mas essa live, ela é mais técnica, então, ela pode trazer melhor, mais informações para quem quiser saber, busca esse conteúdo lá, bem importante. Agora, uma uma das questões é que todo mundo pergunta, quem tem filho único com alguma questão do neurodesenvolvimento, será que eu devo ter o segundo filho? A Mari teve a Guilhermina, a Ju teve o Pedro, eu queria que vocês contassem um pouco do relato, mas primeiro eu vou falar sobre o meu relato, eu tenho o Marco Antônio, mais velho do que Ana Beatriz, ele é a voz da Ana Beatriz, ele entende a Ana Beatriz, ele briga com a Ana Beatriz, ele faz ela se desenvolver e ele insere ela mais no mundo, eu falo que ele é um grande agente de inclusão aqui dentro de casa, graças a Deus, sim, eu tenho dois filhos, claro que é uma opção, a gente fica com medo de ter um próximo filho, mas eu queria que a Mari falasse um pouco sobre a vinda da Guilhermina quanto tempo demorou e se valeu a pena ou não e a Ju também sobre o Pedro. Já me imagino, eu nunca vou dizer que não valeu, vale muito, vale cada segundo que a gente tem ela do nosso lado, nós esperamos oito anos para decidir ter o segundo filho, na verdade meu marido sempre quis, nós quando namoramos a gente sempre dizia que a gente ia ter três filhos, ele gosta muito de criança, mas a gente sabe que para a mulher é mais pesado, não dá para negar, a gente, a chamada da nossa live inclusive eram as três, é né, as três fundadoras da associação, mas a associação ela foi fundada pelos três casais e a gente só consegue estar aqui agora porque os nossos maridos estão por trás da gente, né, estão ali cuidando dos nossos filhos, estão trabalhando para nos municiar financeiramente, psicologicamente, para ser nosso apoio emocional. Então a gente fala muito de mães, né, mas os pais também são uma figura fundamental em todo esse processo de busca pelo diagnóstico e de tratamento e de conforto, porque às vezes eles têm uma cabeça mais racional, eles conseguem dar uma acalmada na nossa energia que a gente quer tudo para ontem, né, mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que de fato o filho típico vai ter menos atenção, vai demandar menos de ti do que o filho atípico e isso é ponto pacífico. Como para nós isso aconteceu com o segundo, a Guilhermina não nos conhece como pais exclusivos dela, né, então ela já sabe dividir esse tempo com o humano dela e para nós foi muito saudável, foi no momento certo ter a Guilhermina porque a gente estava bastante cansado inclusive dos treinamentos em casa de fala e com a Guilhermina a gente acabou tendo um novo treinamento de fala, porque ela aprendeu a falar, a gente foi estimulando, então a gente conseguiu voltar no tempo um pouquinho de uma forma mais natural, voltado para o estímulo da Guilhermina naquele momento e que o Gabi super aproveitou, então ele teve uma melhora na fala concomitante com a aquisição de fala da Guilhermina, né, o segundo filho para nós eu digo que a Guilhermina e o Cristiano confirma ela é super dotada porque os Marps são outros os estímulos que a gente precisa dar são outros as brincadeiras são outras, né, que eu digo isso para as gurias a gente cansa de brincar da mesma forma com os nossos filhos porque eles ficam na mesma brincadeira por muito tempo as crianças típicas elas têm uma evolução no brincar e a gente não chega a cansar porque aquela brincadeira vai evoluindo vai sendo construída junto com eles não somos só nós que precisamos propor, né, então isso é um outro elemento da culpa, não se sintam culpados e não aguentarem mais ou não quererem mais estar ali brincando todo dia da mesma coisa a gente tem que estar se reinventando né, para nós nos reinventarmos com a Guilhermina foi muito mais fácil veio no momento certo eu digo para todo mundo que a gente recebeu o diagnóstico da síndrome genética do Gabriel quando eu estava com a Guilhermina na barriga ainda e eu fiz esse exame do Gabriel porque eu queria fazer no bebê e quando veio o diagnóstico com um achado a gente optou por não fazer porque nós não iríamos mudar a gente não iria fazer nada a gente não iria interromper a gravidez se a gente encontrasse isso afinal a gente já sabia o caminho que a gente precisava trilhar isso eu escutei de uma mãe de Curitiba também que ela me disse exatamente isso uma vez eu perguntei se vier com a mesma situação do Gabi ela disse olha tu já sabe o que tu tem que fazer então não vai ser tão pesado então é isso gente acho que o segundo filho é uma decisão da família para algumas famílias vai facilitar para outras não mas gente é família é afeto e é disso que eles precisam sabe afeto e amor assim como nós a minha experiência é muito parecida com a da Mari porque o primeiro que o Gabi e a Gigi os nossos mais velhos eles tem quase a mesma idade a Mari teve um ano antes a gente até brinca que tinha uma conferência que a Mari estava grávida na verdade a Mari pariu a Guilhermina no meio da conferência né Mari foi conferência de 2019 né não 2018 e eu na outra conferência estava grávida também né e logo depois o Pedro nasceu então eles tem a diferença de um ano mas o Pedro agora está com um ano e meio e aí já está começando né as descobertas a falar e tudo isso que a Mari falou é praticamente se copia aqui em casa então e o que salta aos olhos é realmente a diferença né que é o então eu falei gente como que não é possível que um profissional não consiga ver a diferença de uma criança que está com atraso né porque eu vejo a diferença gigantesca né na fala no movimento esses dias eu vi o Pedro abrindo um potinho sozinho é eu fiquei pensando eu treinei pelo menos eu acho que não sei mil vezes é ensinar a Giovana a abrir né e ele deve ter visto a gente fazer isso uma ou duas vezes e foi imitar né então o quanto é esse trabalho né de você ensinar coisas para as crianças então é tem essa né tem essas experiências aí mas como a Mari disse né cada família é uma experiência a Fábio é diferente né tem o mais velho que veio veio antes né o e aí conta um pouquinho para a gente sabe como que é essa então o Marco ele é o estimulador eu falo que ele é o maior o maior agente de inclusão da Ana Beatriz porque ele não vê diferença realmente ele ele é um menino de luz e ele gosta de brincar tanto com ela claro que eles brigam e brigam muito igual qualquer irmão é mas é um ambiente social ele é um agente de inclusão realmente ele é a pessoa que mais entende ela né muitas vezes eu não entendo o pai não entende quem entende a Ana Beatriz é o Marco Antônio né que tem dois anos e dois meses a mais do que ela e com certeza a gente pensa nessa questão da dedicação e dá um um pouco de angústia isso porque claro que a gente se dedica um pouco mais de horas porque tem toda essa questão de terapia e tudo mas eu percebo que o Marco tá crescendo tá amadurecendo e eu tô também conseguindo dividir melhor o meu tempo então às vezes eu cedo eu falo eu não vou com a Ana agora eu vou com o Marco então quando eles são menorzinhos a gente fica mais angustiado e quer fazer tudo junto e graças a Deus eu tô conseguindo aí dar uma atenção melhor pro Marco que também tem suas necessidades né porque não é qualquer criança tem sim as suas necessidades e a gente tem que conseguir também tá de olhos abertos pra isso Fabi eu queria que tu falasse um pouco sobre o qual a área nossa de atividades pro mês de maio que a gente já disponibilizou acho que é legal falar então com base na nossa inspiração como que surgiu a abropraxia a gente foi pra conferência dos Estados Unidos e lá tem uma conferência que é feita todos os anos pelo Apraxia Kids e o Apraxia Kids a gente fala que é a nossa inspiração que é a Associação Norte-Americana de Apraxia de Falar na Infância então muitas das coisas que eles fazem nós trouxemos pro Brasil e um dos pontos a Mari no começo de abril ou ano passado até mesmo ano passado nos sugeriu que a gente fizesse um calendário de ações para maio maio é o mês da conscientização da Apraxia de Falar na Infância e esse calendário de ações é um calendário que tem ações diárias que cada um de vocês que está aqui nessa live pode entrar no nosso calendário de ações nós temos eles disponíveis tanto no nosso site quanto no nosso Instagram e cada dia a gente tem uma ação então essas ações elas são muito importantes pra gente conseguir conscientizar sobre a Apraxia de Falar na Infância falar sobre esse diagnóstico e que cada vez mais mais gente conheça desse diagnóstico então um dia tem um dia nesse calendário que assim converse com alguém que não nunca nem pensou sobre a Apraxia de Falar na Infância como estranho que nem você conhece sobre a Apraxia de Falar na Infância a gente tem várias ações a gente tem vários materiais tanto no nosso Instagram quanto no nosso site quanto no nosso Youtube o que não falta é informação hoje sobre a Apraxia de Falar na Infância no Brasil a gente tem um livro da Margaret Fish que a gente conseguiu traduzir em parceria com a Profundo a Apraxia que é Here is how to treat childhood apraxia of speech como tratar a Apraxia de Falar na Infância esse livro é um marco no Brasil é a única língua que ele foi traduzido para fora do inglês foi para o português e quem conseguiu isso foi a Apraxia junto com a doutora Elizabeth de Ust pedindo os royalties para plural que foi uma negociação super difícil então informações sobre esse diagnóstico hoje a gente tem o que a gente está precisando divulgar e fazer com que os profissionais multidisciplinares venham estudando essa nossa criança principalmente a fonoaudióloga que o tratamento de Apraxia de Falar na Infância não é um tratamento convencional de linguagem infantil ele tem alguns pontos bem importantes e que a criança só evolui trabalhando esses pontos na terapia então venham participar com a gente desse nosso mês de maio de conscientização não vai ser só o dia 14 e sim o mês todo vamos colocar nas nossas redes sociais e que a Apraxia de Falar na Infância seja conhecida trouxe aqui também para vocês verem os nossos mais novos dois filhos que são um é o guia de conscientização sobre Apraxia de Falar na Infância que foi uma parceria com a mãe de João Pessoa Lu de Noa beijo para você muito obrigado por esse filho aqui ó seu nós estamos com eles esses dois guias no nosso site esse é o guia da educação inclusiva a equipe da clínica neurodesenvolver de BH e a mãe Sheila também fizeram esse guia muito obrigado e nós estamos com esse guia disponível no nosso site gratuito para você adquirir em qualquer lugar do Brasil porque tem que adquirir porque tem que pagar o frete vocês só vão pagar o frete deles então a gente está aí incentivando para que cada pessoa cada cantinho do Brasil receba quase entregue para sua fone entregue mais um deixa eu falar deixa eu falar que eu sei diferente é legal ninguém é igual pus ele aqui que eu tinha que falar dele também agradecer aí a avó a fono amanda todo mundo que cedeu os direitos autorais desse livro e esse livro passou uma hora e não nos cortaram e não tem mais corte então a gente pode seguir mais vamos ser a voz das nossas crianças com apraxia e que nossos filhos cheguem no seu melhor potencial todos eles um beijo grande que maio seja um mês transformador para todos nós beijo um beijo gente tchau tchau beijos beijo boa noite beijo mães adoro você beijo beijo